Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixe o like, se inscreve aqui embaixo e me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela, tá bom? E também vai estar na descrição do vídeo. Tô indo ali no mercado comprar chocolate pra Sibeli, ovo de Páscoa e vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Tá sem luz, olha. Tá horrível pra filmar, mas... Ó, voltou ali agora. Sibeli tá bonitinho. Gente, vim aqui no mercado, mas não tem ovo. Já fui em dois mercados, no Selma e aqui no Rio Sul e não tem ovos que eu quero. Só tem uns de 15 reais. Vou mostrar pra vocês aqui. Acabou todos os ovos, ó. Só tem esses daqui. Só tem assim, olha. E eu queria comprar da Kinder Ovo, né? Tem aqui da Poli também, ó. Isso aí, caixa de bombom, ibis, barra. Ó. Mas ovo só tem esses daqui. Gente, fui no mercado, não consegui comprar o ovo que eu queria e agora eu tô aqui na praça. Comprei algumas coisinhas também, depois eu mostro pra vocês. E aí, gente, eu tô aqui e aí, gente, eu tô aqui. É, gente, eu tô aqui e aí. E aí, gente, eu tô aqui. Gente, acabei de chegar em casa Não deu pra gravar muito porque eu tava na praça com a Cybele E ela é demais, fica correndo pra um lado e pro outro Compramos açaí Compramos algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês Mas poucas coisas, mas não compramos o ovo de páscoa Que era pra ter comprado, né? Acho que eu vou amanhã em Nova Campinas Tentar ver se eu acho o ovo de páscoa Compramos esse e açaí aqui de um litro Uma fralda pra Cybele, dessa daqui O pai dela comprou um fandangos Um danone desse Uma pasta Um leite Uma manteiga que tava acabando Dois bis, ó Esse de óleo é menor, né? Uma sacanagem Esse negócio aqui que foi 30 reais Um molho da cara Que a Cybele ficou jogando no esponho Vou mostrar pra vocês verem E um biscoito desse Gente, tem mais coisas aqui, ó E eu nem vi Nem reparei, né? Comprei mucilão pra Cybele Mucilão normal, né? Vocês sabem o que que é E aqui Tem dois todinho Dois todinho Um nescau E um saco de leite, ó Aí tem esse biscoitinho aqui também Que a Cybele adora Aí na farmácia Comprei também, ó Esse shampoo Seda E esse condicionador aqui, ó Também Não é da mesma linha Mas eu quis comprar assim Dois sabonetes desse Um Cybele já tá aqui na mão, ó Um negócio desse aqui, ó De enxagante bocal, né? Durante E Fui dental Só isso, gente É porque eu não tinha visto isso daqui Então só isso Amanhã Vou no mercado Pra tentar Encontrar o ovo de páscoa Da Cybele Aqui, o pai dela comprou Esse negócio aqui, ó De jogar espuminha Só que já até acabou Tem que botar mais Ó Espuminha não Bolinha, né? Tá toda boba com esse brinquedo Brinquedo É brinquedo? Brinquedo Sim Gente, olha o que esse velho Faz nas paredes, olha Olha o caos que tá aqui Olha meu espelho Olha o espelho Como é que tá Gente, hoje é outro dia Eu vou tentar ir lá em Nova Campinas Pra poder achar, né? Mas tá chovendo Mas eu vou ir assim mesmo Vou pegar o guarda-chuva E vou ter que ir lá na minha mãe Pegar a bicicleta Pra eu poder ir Porque a bicicleta aqui de casa Hoje eu estou com o pneu fraco Gente, estou aqui no mercado E não achei ovo de páscoa Só tem um de morango ali E Kinder Ovo Vou mostrar aqui pra vocês Tô bem triste, né? Porque não tem Olha só, tem Kinder Ovo E não tem chocolate barra Desses pequenos E aqueles ali, ó A partir de 399, isso Que não vem brinquedo Últimas barras 399 Dá 27 porra Aqueles ali Caixa de bombom E eu acho que eu vou levar E eu acho que eu vou levar Esse aqui mesmo Da Kinder Ovo De bichinho Vem dois bichinhos Ou desse daqui Mas eu acho que eu vou levar de bichinho Só tem esses E caixa de bombom Isso, ó Gente, tô em casa Não consegui achar nenhum ovo pra Sibeli Eu só comprei esse Kinder Ovo aqui Foi a única coisa infantil que eu achei Porque só tinha um ovo lá No mercado só tinha um tortugueta miudinho E nesse que eu comprei esse Kinder Ovo Tinha um lá de morango Mas não era infantil Então eu nem trouxe E um bicho A única coisa que eu comprei Porque eu não tinha nada, nada, nada infantil E nenhum ovo Não tinha Em nenhum mercado Nem Jardim Lá Nem Nova Campinas Aí eu vou embalar Esses dois ovinhos Que vêm aqui E vou fazer um cenário Vou tentar fazer um cenário bonitinho Pra gambelar ela, tá bom? Então acompanha aí Eu envelopando os ovinhos aqui Gente, vou mostrar umas coisinhas aqui Que eu tenho Que eu já vendi ovo de páscoa Eu acho que foi ano passado Ou retrasado Acho que foi retrasado Foi quando eu tava grávida ainda A gente tem muito tempo E eu tinha essas caixinhas assim Fita assim Assim, ó E esses adesivos aqui Olha Que tá escrito Feliz Páscoa Aí Eu tenho esse papel aqui Que eu peguei lá na minha mãe Peguei essas coisas na minha mãe Que tava lá E aí eu vou cortar E vou embalar Esses ovinhos aqui, ó Mildinho Só pra ela ver Embrulhadinho Porque ela já entende, gente Ela vê os desenhos Ela vê as criancinhas Os ovinhos de páscoa Aí eu vou embalar, tá bom? Aqui, gente O ovinho Não ficou muito bom não, né? Mas tá bom Ó Agora eu vou fazer no osso A gente não repara na bagunça ali não, tá? Mas olha Fiz essas orelhinhas aqui Pra botar na cabeça dela E fiz essa parte branca Mas não vai ter como botar Eu não tenho cola aqui de escola Só tô com essa cola aqui, ó E essa cola não tá colando E aí, ó Ia ficar bonitinho A gente conseguiu botar Essas coisinhas pretas aqui, ó Em vez de branco Porque no branco não tem E só tá colando com essa cola aqui, ó E papel não tá colando Aí consegui botar as orelhinhas Agora eu vou fazer essa caixinha aqui, ó Vou botar bis dentro Bis E vou amarrar Também colar esse papelzinho aqui, ó Pronto, gente Fiz essa caixinha aqui E embalei os dois ovinhos E também vou botar esse bis aqui no meio, tá? Agora vamos pra lá Pra mim conseguir fazer uma decoração Vem ver o coelhinho Nossa, pouca 1, 2, 1, 3, 5 Mãe Oi Você tá vendo o coelhinho? Uhum Achou? Achei E os ovinhos? Onde tá os ovinhos? Ovo Onde tá os ovos? Ovo Chocolate Achou os ovinhos da Páscoa? Chocolate Chocolate Achou o chocolate? Olha pra cá Abri Mostra X Olha ali X Olha ali Com a mamãe X Manda beijo Beijo, vai Beijo aqui na mamãe Vai, beijinho Ai, dá um sorriso Ai, que linda Gente, ela só quer saber de comer chocolate Eita Ela já abriu um monte aqui, gente Uhul Bolhas Bolhas Pega os bolhas Pega os bolhas Cadê o ovinho da Cybele? Ovinho Mostra o ovinho Cadê o ovinho? Gente, a gente vai abrir o ovinho da Cybele Que ela já quebrou os dois Né, Cybele? Olha lá Olha lá Olha ali Dá tchau Tchau Manda beijo Ui, é um monstro? É É um monstro? Gente, vou abrir aqui o Kinder Ovo E ela já quebrou, né? Porque ela bateu um no outro Manda beijo Língua Sorriso Cadê o seu sorriso? Sorriso Nossa Ovo É o ovo de Páscoa Ovo Vamos abrir? Abrir É um ovo da Kinder Ovo Normal Hum, gostoso Gente, veio esse negocinho aqui Que eu não sei nem que bicho é esse Acho que é peru, né? Piuda Que bicho é esse, Cybele? Piuda Olha, vem esse bichinho aqui E no outro Depois eu vou abrir pra ver qual bichinho veio Vou abrir depois Ela nem comeu esse ovinho Fala Adorei, meninas Meninas Dá tchau Manda tchau Tchau Deixa o like Viu, gente? Ela pediu pra deixar o like Então deixa o like aí Inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal E um beijo E tchau, tchau Tchau Dá tchau, meninas Tchau, meninas Tchau, meninas Aí